Quando eu fui para começar a faculdade, eu tive que me mudar, porque a faculdade que eu passei, que eu ia entrar, é uma federal que fica em outra cidade, que é mais ou menos uns 500 quilômetros de distância daqui. Então, não tinha outro jeito, né? Eu tinha que me mudar para lá. Nisso, juntamos eu e mais duas amigas que também moravam aqui e passaram para essa mesma faculdade e a gente alugou uma casa lá. Então, a gente dividia aluguel, despesa da casa, enfim, esse tipo de coisa. No começo, quando eu mudei para lá, eu vim aqui todo mês, pelo menos uma vez no mês. Só que no último ano, eu meio que dei uma lerdada e eu passei nove meses sem vir aqui na minha cidade. Mas eu formei, assim que eu formei, eu voltei para cá, porque desde que eu comecei a faculdade, já eram meus planos. Não, quando eu formar, eu vou voltar para a minha cidade natal, até porque toda a minha família, todos os meus amigos, é todo mundo aqui, né? Quando tinha mais ou menos uns cinco meses que eu estava de volta, eu conheci o Agenor. O Agenor, ele é 18 anos mais velho que eu e assim que a gente se conheceu, a gente se conheceu numa turma de amigos, ele já colocou os olhos em mim, queria ficar comigo, queria uma oportunidade, queria me conhecer melhor. Mas eu confesso que no início, eu fiquei um pouco relutante, porque eu tive um pouco de pré... Sabe, por causa dessa diferença de idade, eu nunca tinha ficado com um cara mais velho. E o meu ex-namorado, antes do Agenor, ele era bem mais novo que eu. Então, eu fiquei relutante por causa disso. Só que eu costumo dizer que ele me ganhou pelo humor. Ele é muito engraçado. E aí, quando ele vinha me xavecar, quando ele vinha tentar me conquistar, ele fazia isso de uma forma tão engraçada, ele me divertia tanto, que pouco a pouco, ele foi conseguindo ali conquistar o meu coração. E aí, eu fiquei com ele a primeira vez. E eu gostei, pensei, poxa, vou dar uma oportunidade, né? Qual que é o problema? Ele é solteiro, eu também. E eu comecei a sair com ele. Nisso, eu fui e comentei com a minha mãe. Tipo, não falei nome, não mostrei foto, nem nada. Só falei pra ela, mãe, tô saindo com um cara que é 18 anos mais velho que eu. Na época, eu tinha o quê? 23 anos. E o Agenor tava com 41 pra 42, alguma coisa do tipo. E a minha mãe deu risadas, porque ela falou assim, filha, você ou é 80, né? Porque, como eu disse, meu antigo namorado era bem mais novo que eu. Eu esqueci de contar um detalhe aqui, mas é muito importante. É isso que faz todo o sentido da história. A minha mãe, ela é viúva do meu pai. Eu nem lembro dele, porque quando isso aconteceu, eu era bebezinha. E depois que ele se foi, ela nunca mais quis casar. Ela é ridícula. Ela brinca, sim, que quem já foi preso na gaiola e fica livre, nunca que quer voltar a ser preso de novo. Mas, em contrapartida, a minha mãe já namorou a cidade inteira. Mas, enfim, voltando ao assunto, eu contei pra ela. Ela deu risada, né? Pelo fato do Agenor ser tão mais velho. E ela ficou curiosa de conhecê-lo por causa disso. E aí, um dia, o Agenor me ligou falando assim que no final de semana ia ter um rolê lá nos parentes dele. Eu sei que ia ser uma festa muito top, ia ter jogo de luz, fumaça e tudo mais. E ele me chamou pra ir. Falei, não, tudo bem, eu vou sim. Só que é o seguinte, eu posso levar a minha mãe? Porque a minha mãe, ela sempre foi baladeira. E naquela época, ela tava sozinha, né? Então, eu não ia deixar ela rodada. Ele, não, sem problema, pode trazer sim. Faz o seguinte, me manda a sua localização que no sábado eu vou ir e pego vocês duas. Falei, não, ok, fechou. No sábado, eu te mando. Nessa época, o Agenor morava num bairro que esse bairro, ele é bem dizer, outra cidade, digamos assim. Não é outra cidade. É porque ele fica na saída da cidade, no meio do nada. Tem até pessoas que falam que nem é um bairro aqui da cidade mais. Que é uma currutela, um município apate, enfim. Porque ele fica uns 22 quilômetros daqui. E aí, quando chegou no sábado, era ali por volta do meio-dia, mais ou menos. O Agenor me mandou mensagem falando assim, me passa logo a sua localização, antes que você vai arrumar qualquer desculpa em cima da hora pra me dar um bolo. Nisso, eu coloquei um kkk e enviei a minha localização. Demorou um tempinho, ele me perguntou assim, essa localização tá certa? Falei, sim, por quê? Ele não, nada não. Me envia o seu endereço só pra eu ver uma coisa que eu, sem entender nada, mandei o meu endereço. Passou um pouco que eu tinha mandado o meu endereço, ele me mandou um monte de carinha assustada. E ele perguntou assim, a sua mãe, por acaso, é a Luciene? Deixa eu só fazer uma observação aqui, porque eu sei que alguém aí vai questionar. Vocês vão dizer assim, ai, mas na mesma cidade não era possível não conhecer, não tinha nenhum amigo em comum, não tinha redes sociais, como assim? Deixa eu explicar. Primeiro que a cidade que eu moro, ela é enorme, então é impossível conhecer a mãe, o pai, o irmão, o filho de todo mundo. Não tem como. E essa questão da rede social, na época eu só tinha Facebook e eu nunca fui muito de ficar publicando, ficar assim, postando as coisas com frequência, sabe? E como tinha pouco tempo que eu tinha voltado lá da cidade que eu tava estudando, né? Tinha por volta de uns 5 meses, eu não tinha postado praticamente nada aqui. Todas as minhas postagens eram lá da cidade que eu tava estudando, era da faculdade. No meu Facebook até tinha foto com a minha mãe, mas tinha que rolar muito lá embaixo. E como o Agenor sempre foi meio que desligar de rede social, ele nunca ia fazer isso. Mas voltando à história, ele mandou pra mim, por acaso você é filha da Luciene? Quando ele me mandou isso, eu pensei, pronto, é um namorado da minha mãe. Porque, como eu disse, a minha mãe já namorou a cidade inteira, se duvidar. E eu falei, sim, por quê? E em seguida, mandei foto da minha mãe. E aí, todo sem jeito, eu percebi que ele demorou pra me responder. Ele falou assim, então, eu já namorei a sua mãe. Não foi um namoro muito, sério, mas a gente ficou por 2 meses, mais ou menos. Quando ele me mandou isso, eu fiquei tão sem graça, me sentindo tão estranha, que eu nem quis responder ele. Porque, assim, apesar de que eu sempre fui muito amiga da minha mãe, mas daí, a se relacionar com o mesmo homem, ai, sei lá, foi algo que, a princípio, pra mim, não dava, sabe? Era muito esquisito. E aí, eu fiquei, não conversei com ele mais, não respondi. E depois, eu fui conversar com a minha mãe. E quando eu contei isso pra ela, ela deu risada da minha cara. Fez a maior chacota, falou assim, filha, não tem nada a ver. Tem, tipo, sei lá, uns 7 meses que eu tive um namorico com ele. Depois dele, eu já até namorei outra pessoa, que foi muito mais sério. Então, pra mim, não tem nada a ver. Pode ir em frente. Até porque, minha mãe sabia que eu gostava dele. Mas, pra mim, não deu, sabe? Eu ficava pensando, como que ia ser um almoço em família? O que as pessoas iam dizer? Quando soubesse que o meu namorado, né? Se a gente chegasse a namorar, já tinha namorado a minha mãe. Então, pra resumir um pouco o final aqui, eu relutei muito. Ele me mandava mensagem. Aquele final de semana, o rolê lá da família dele, eu não fui. Eu não queria sair com ele, eu não queria falar. Só que as coisas entre a gente foram acontecendo, assim, muito naturalmente, sabe? Sem forçar nada. Foi fluindo, foi acontecendo. Já tinha mais de um mês que a gente não se falava. Eu saí com ele, depois eu saí de novo e de novo. Até que a gente começou a namorar. E dois anos depois, a gente se casou. Hoje, tem mais ou menos... Eu sempre falo mais ou menos, né? Porque não tem certinho aqui as contas. Mas, tem, assim, os sete pra oito anos que a gente tá casado. A gente tem um bebê de um ano e meio. E esse assunto, pra mim, é uma coisa que, assim, já tá resolvido pra mim, pro Agenor, pra minha mãe. É claro que, vira e mexe, eu escuto uma piadinha aqui, outra ali. Mas, isso, pra mim, é uma coisa que não me abala, sabe? Super bem resolvido. Porque, assim, eu confio na minha mãe. Eu confio no meu marido. Passado, todo mundo tem. E, nessa história toda, eu, a minha mãe e o meu marido, a gente foi, sei lá, meras peças do acaso. Oi, oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, já pensou. Você se relacionando com um ex-namorado da sua mãe, já pensou? Qual que seria a sua reação? Qual que seria a sua atitude? O que passaria na sua cabeça quando você soubesse o cara que eu tô pegando é um ex-namorado da minha mãe? Deixa aqui nos comentários que eu tô muito curiosa da opinião de vocês em relação a essa história. Desejo toda a felicidade do mundo pro casal, pro filho deles, pra mãe deles também. Não tem nada de errado nessa história. Como a menina mesmo disse, né? Os três foram meras peças do acaso. Aconteceu. E é isso. Desejo toda sorte, felicidade e alegria do mundo pra essa família, tá certo? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Dê seu joinha, se inscreva, ativa o sininho de notificação pro YouTube te avisar quando eu postar a história nova. Me siga no Instagram. É esse que tá passando a sua telinha. Léo, eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar a sua história pra eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui no canal, é nesse e-mail que tá aqui na sua telinha, lembrando que o canal é interpretação de histórias de vida, não é conta adulto nem nada do tipo. E as histórias que eu interpreto são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes, até fictícia sim, eu sempre gosto de lembrar, porque a minha intenção não é enganar ninguém, é trazer entretenimento pra vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam a lição no final do vídeo, tá certo? E é isso. Beijão. Fiquem com Deus. Fiquem em paz. Até os próximos. Tchau. Fui.